Maurício Gagliotti na arquibancada no Maracanã, na final da Libertadores contra o Santos, sai o gol do Breno Lopes. Maurício sai rolando, literalmente, pela arquibancada, capotando, sai no chão, se ataca no chão, é máscara pendurada, é não sei o que, e ajoelha, aquela coisa. A lei da Pereira não é, torcedor. A outra, a outra. Tem um documentário extremamente emocionante, 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeiras, que conta toda a história da trajetória da fila do Palmeiras. A cena pra mim, clímax daquele documentário, é quando pergunta ao Paulo Nobre, né, fala assim, e aí, 12 de junho de 93, Paulo, ele fala assim, chegou o 12 de junho, e ele abaixa e começa a chorar corpiosamente. Essa paixão a gente não vê, isso aí, isso aí, isso aí, Flavio, isso quando você dá numa pessoa que gosta de futebol, mas que entende de administração, como esses dois, faz acontecer, faz diferença.